Você sabe por que é importante ter sempre as luzes do veículo em boas condições? No trânsito, ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos, mesmo de dia, tornam o seu carro 60% mais visível. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.